Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim, calendário de pagamento de outubro, veja datas que serão anunciadas, aposentados e pensionistas de auxílio temporário do INSS já podem consultar o calendário de pagamento do mês de outubro, que vai continuar a ser pago a partir já dos próximos dias a nova rotada começa a ser paga a partir do dia 25 de outubro e vai até o dia 7 de novembro, conforme a ordem definida pelo NIS, aqueles que possuem penúltimo algoritmo 1 e recebem o valor equivalente ao piso, serão os primeiros contemplados aí a receber eu vou falar em data de pagamento para você agora, tanto para quem ganha um salário mínimo, quanto para você aposentado pensionista que ganha valores acima de um salário mínimo primeiro calendário para quem ganha um salário mínimo benefício final 1, recebe no dia 25 de outubro benefício final 2, recebe no dia 28 de outubro benefício final 3, recebe no dia 29 de outubro benefício final 4, recebe no dia 30 de outubro benefício final 5, recebe no dia 31 de outubro benefício final 6, recebe no dia 1 de novembro benefício final 7, recebe no dia 4 de novembro benefício final 8, recebe no dia 5 de novembro benefício final 9, recebe no dia 6 de novembro E o benefício final 0 recebe no dia 7 de novembro Agora para quem ganha acima de um salário mínimo O benefício final 1 e o final 6 recebe no dia 1 de novembro O benefício final 2 e o final 7 recebe no dia 4 de novembro O benefício final 3 e o final 8 recebe no dia 5 de novembro O benefício final 4 e o final 9 recebe no dia 6 de novembro E o benefício final 5 e o final 0 recebe no dia 7 de novembro